Esse aqui é o hortelão grosso, que eu acabei de fazer uma mudança com ela agora, ela tava meio caída, né, vou colocar ela no barco maior. Então, eu fiz uma mudança aqui com o hortelão grosso, tá, ele tava meio caído, então eu acabei fazendo a modificação, né, lembrando que ela tá aqui nessa jardineira, mas não é o local apropriado pra ela, seria um vaso mais, um vaso comprido, né, e longo, pra que você possa cultivar o seu hortelão grosso, que todos sabem que é uma planta tanto medicinal, como também uma planta culinária também, tá, ok, e ela se multiplica com esses galhinhos que você quebra, você coloca na terra e usa a mesma germina e brota com uma facilidade, tá, ok, e você pode observar aqui que seus caules, elas se encontram com o início de raízes, né, é por causa, na verdade, do seu desenvolvimento, tá, ok, é uma planta muito bacana, pra quem mexe com alimentos, é um tempero bacana também, e também pra quem tem dificuldade de tosse, problema de voz, é, isso aqui você faz uma calda e toma um xarope também, que é bacana também, tá aí mais um abraço, fica com Deus, Deus abençoe e até o próximo vídeo pra vocês, até breve.